Oportunidade única para você essa semana para trocar o seu veículo, vem aqui no sexto Mega Feirão Veículos Arassatuba, no estacionamento do Super Atacado Tonin, onde você vai encontrar mais de 300 opções de veículos para você trocar. Você pode trazer o seu veículo que ele também entra na troca e você tem um carro novo, você vai mudar o ano. Seu carro é 2012, pode ir para 2015, pode ir para 2018, é a sua escolha. As melhores taxas do mercado e ainda aprovação na hora. Então não tem como você perder negócio aqui no sexto Mega Feirão Veículos Arassatuba, aqui nos altos da Avenida Saudade, no estacionamento do Super Atacado Tonin, 1901. Aproveita, qualidade e bons negócios você vai fazer aqui.